Olá, hoje nós vamos tratar nessa videoaula da questão dos espaços fenomenológicos, ou seja, nós vamos tratar da questão das configurações espaciais que tem como pano de fundo o conceito da fenomenologia. Ou seja, no sentido do espaço tridimensional, nós vamos apresentar dois trabalhos que vão tratar dessa questão da experiência e do fenômeno. Da experiência, do trabalho relacional que permite a experiência do observador e do fenômeno que aparece nessa interação entre observador e óbvio. Nesse caso, a essa altura vocês já leram o texto do Feria Goulart, que é a teoria de um objeto, e agora eu vou apresentar um trabalho que é mais ou menos, mais ou menos não, exatamente a ilustração dessa teoria de um objeto. Bem, a princípio, essa configuração visual tem dois tempos de fruição. O primeiro é aquele mais objetivo, concretamente falando, quando aproximamos dessa base branca com esse cubo em cima, isso concretamente falando, nada mais é do que uma base branca que suporta um cubo de madeira no centro. A questão é que esse tipo de trabalho convida a participação. Então, quando você lê, está no museu, assim você vai ver, você pode tocar, você pode participar. Tem uma plaquinha que indica isso. Então, o que que acontece? Em termos, você pode interagir com o trabalho, então você pode tocar. E quando eu toco esse trabalho, levanto esse cubo, aparece essa palavra, lembra. Então, isso, depois eu devolvo o cubo no mesmo lugar. Então, isso demonstra dois tipos de fruição. Uma é uma leitura concreta que eu faço do objeto. Outra é a leitura que eu tenho após interagir com o objeto. Quando eu levanto esse cubo e leio essa palavra, lembra. Quando eu retorno com o cubo sob essa base, isso não é mais aquela leitura concreta que a gente teria. Agora, essa palavra, ela pulsa embaixo desse cubo e faz uma mudança de leitura. Essa mudança de leitura, entre esse antes e esse depois da experiência, é que vai possibilitar a geração do fenômeno. O fenômeno é aquilo que o observador pode atingir quando interage com a obra. Ou seja, o fenômeno aparece na relação entre obra e observador. Essa configuração material que está aqui, nada mais é do que um subterfúgio para levar o observador a uma possibilidade de experiência, a uma possibilidade de gerar um conhecimento que nasce nessa própria experiência. Então, esse é o poema, lembra, do Ferreira Goulart, foi ele que executou isso. Isso aqui é só uma cópia que a gente fez para ilustrar essa questão. Agora, a gente vai tocar em uma outra questão, um outro tipo de configuração tridimensional que também trata de experiência, que também tem como fundo conceitual o fenômeno, a participação do observador, a interação com o observador e também com conhecimento gerado na própria experiência. Só que agora, em vez de ser um objeto que está submetido à escala da mão, agora a gente vai submeter à escala do corpo, um objeto que pode engolfar o corpo. Vamos lá! Bem, nesse caso, a gente continua no mesmo âmbito da configuração tridimensional fenomenológica, né? Ou seja, configurações que permitem a interação do observador com a obra. Nesse caso, a gente está aqui diante de uma instalação, né? É uma configuração um pouco maior, né? Que permite que eu entre com o meu corpo dentro dela, né? E viva aí uma experiência, né? Nesse caso, é uma instalação feita com estrutura de madeira, com alguns fios, né? Que cria um espaço interno onde eu posso penetrar e viver uma experiência aí dentro, né? Aqui também vai acontecer os dois tempos distintos de fruição, né? Uma coisa é você ver a instalação por fora, como estou vendo, sem entrar. A outra coisa é ter uma experiência de penetração dentro desse espaço configurado, né? E sair daí com outro tipo de sensação, outro tipo de entendimento sobre esse tipo de coisa. Bem, eu vou entrar então para demonstrar... Se pode entrar, né? Você fica... O seu corpo está totalmente imerso no trabalho, né? Você pode andar aqui dentro, né? Você tem uma experiência com essa coisa, com essa noção do conceito de dentro e fora, muito intenso, né? Porque você sabe o que é fora e conhece agora o lado de dentro, né? E quando você sai desse trabalho, né? Você tem uma outra leitura, né? A leitura como aconteceu no trabalho anterior. Você tem uma leitura concreta, que é essa que vê de fora, antes da participação. E você tem uma leitura fenomenológica depois da participação. Por quê? Nessa minha interação com essa instalação, acontece aí uma experiência entre o observador, que sou eu, né? E o trabalho. E aí gera-se um conhecimento que nasce nessa experiência. Esse conhecimento nós chamamos de fenômeno. Por isso que nós tratamos essas configurações, né? De configurações espaciais fenomenológicas. Porque tem esse viés conceitual. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!